É isso? Então, ó, o Fagner, ele fala agora no Cidade Verde Esporte que os caras lá, os caras lá venceram, né, Fagner? Fala, Everton, quem tá falando aqui é o Fagner, atleta do Fluminense. Primeiro jogo já passou, o jogo da ida contra o Flamengo aqui dentro da casa dos caras. A gente sabia da dificuldade que seria o jogo contra os caras aqui dentro, mas no fotogarro, no fotodeterminação do nosso grupo. Então, sabendo da nossa qualidade, vamos levar a responsabilidade nossa pra dentro de casa e contamos com a torcida do Piauí e se Deus quiser, vamos sair com essa classificação de lá. É isso aí, Fagner. E o Brino? O Brino é craque de bola, meio atacante dos bons, atuando pelo vaqueiro Belchior. Promete o quê no domingo, hein, Brino? Vamos conferir. Olá, Everton, quem fala é o Brino, vou falar aqui um pouco sobre o jogo. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, mas conseguimos impor um pouco do ritmo do nosso jogo, mas infelizmente não foi o resultado que a gente queria. Mas é isso aí, trabalhar um pouco mais forte a semana pra chegar no domingo, se Deus quiser, fazer um bom resultado e, mais uma vez, fazer história pro nosso futebol piauiense. Valeu, Brino, Brino da Vila Jerusalém, bem representado aí, viu? Representando muito bem a Vila Jerusalém, que fica aqui nas proximidades do Albertão. Brino, arrebente no domingo, viu? Fagner, arrebente no domingo. Gabriel, arrebente. Gabriel goleiro, goleirão, dois metros de altura. Abomínio,tedra.